Físico, semelhante, físico, é, cai de muito parecido, mas o que a gente tá movendo é uma superioridade do fórum, muito grande, então, a muito destaque vai ficar aí, em cima do Carlos Fórum, que na minha opinião, é um dos próximos a desafiar o cinturão da categoria dos leves, aí até 70 quilos, o Gilberto Menemes, que fique ligado. O que a gente tá aqui nesta noite vai ficar contra a luta que o Gilberto Menemes, o Lord de Láquio, o Lord de Láquio, o Lord de Láquio, o Lord de Láquio, o Lord de Láquio...